Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, a Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, meus amigos, vamos falar de um novo barimento grave que está acontecendo nos consoles PS4 e PS5. Um barimento que é desconhecido para muitos, pois não está presente desde o início da geração PS4. Não, isso daí foi introduzido agora, recentemente, em novas atualizações da Playstation. Se bem que é chamado de Shadow Ban, ao contrário de barimento de console. Além disso tudo, é claro, vamos falar sobre novo console do Xbox. Xbox Series Z pode estar chegando, pode estar aí na nossa frente, a gente não viu ainda. Bem, vazamento pode ter revelado isso daí, que no passado já havia sido comentado e agora pode estar mostrando que está perto de acontecer. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, poste primeiro no Q, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, recentemente, muitas pessoas que ou formataram o console, ou então retiraram suas contas, ou então compraram um console novo recentemente, ou então tentaram logar com uma conta nova, acabaram tendo uma surpresa. A impossibilidade de logar com essa conta. Como assim? Bem, simplesmente, o cara colocava os dados corretinhos, tentava logar, tentava fazer tudo, pá, e aí era impossibilitado pela Playstation. Isso daí aconteceu com pessoas que tentaram pegar a PS Plus na faixa durante 14 dias, a PS Now na faixa durante 7 dias. Aconteceu com muitas pessoas que acabaram comprando um console usado, realmente outro problema. E aí foi, então, sendo falado que esses consoles que estavam com esse problema estavam sendo banidos pela Sony. Após isso daí, a gente fez uma leve pesquisa, né? E a gente conseguiu observar que não se trata de um banimento em definitivo, se trata de um Shadow Ban. Tentando obter, então, mais informação a respeito do tema, a gente conseguiu lá da gringa, né? Muitos fóruns da internet, como o Reddit, comentando que, não faz muito tempo, a Sony mudou algumas configurações ali do Playstation 4 e também do Playstation 5. Você sabe muito bem que, atualmente, é possível que você tenha 16 contas logadas simultaneamente em seu console, correto? Correto. Porém, a Sony fez algumas alterações, onde ela colocou como limite 20 contas ativadas como principal em seu console. Então, me pergunta, Cardia, como assim? 20 contas ativadas como principal? Por qual razão isso daí? Bem, basicamente porque muitas pessoas acabavam ativando as contas como principal naquele console e depois, posteriormente, excluíam essas contas, mas não desativavam como console principal. E, então, as pessoas pegavam e ficavam ativando, 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 ativando conta como principal. E aí, isso daí, provavelmente, foi visto pela Sony com maus olhos. Aí tu falou pra mim, pô, Cardia, então essas pessoas que conseguiram, então, logar mais de 20 contas, e agora não conseguem logar nenhuma, porque tomou esse Shadow Ban, Essas pessoas, elas vão ficar com o console agora sem a possibilidade de ativar novas contas? Ela não vai poder criar uma nova conta e colocar no console dela? Ela não vai poder comprar uma conta, sei lá, de algum lugar? Ou então dividir, compartilhar conta com um amigo? Bem, você sabe muito bem que já não é legal por parte da Sony. A Sony já deu os embanimentos no passado por causa de compartilhamento de contas. É difícil, não acontece sempre, mas pode acontecer. Mas a questão é que não, meus amigos. Basta que, antes de você excluir tais contas, vocês desativem elas como principais. Então, se você aí foi lá e criou 20 contas, e essas 20 contas foram ativadas como principal, é claro que vocês não conseguiram logar com essas 20 contas ao mesmo tempo, vocês logaram com 16. Aí você foi lá e excluiu 1, 2, 3, 4. Essas contas ainda estão ativadas ali como principal no seu console. O seu console ainda é o console principal daquela conta, independente dela estar logada ou não. Então, vocês sempre antes de excluírem um usuário, excluírem uma conta, vocês devem ir lá e, claro, desativar como console principal. Dessa forma, vocês não vão ficar com esse limite aí de 20. Porque sempre que vocês desativarem uma conta como principal, automaticamente você está abrindo um desses slots de volta. Porque você não pode, é, ocupar os 20 slots de uma só vez. Tá ok? Então, esse é um novo banimento que está ocorrendo, que é o tal do Shadow Ban. Ele, infelizmente, ele vai acabar atrapalhando a vida de muitas pessoas, mas se a pessoa assistir esse vídeo agora e souber que basta ela desativar aquela conta que ela não vai utilizar mais como principal do console, ela não vai enfrentar problemas. Porque não é um banimento do console, não é um banimento da conta. É um banimento, é um Shadow Ban momentâneo. Basta que ele desative essas contas. Ah, Kátia, mas eu já excluí a conta, o que eu faço? Vai lá, loga novamente com essa conta antiga que você havia excluído e desativa como principal manualmente. Ou então, vá nos PCs, loga essa conta e faça o deslogueio via PC. É o jeito mais fácil, jeito mais tranquilo, onde vocês não vão ter problema. Tá ok? Agora, meus amigos, bora falar sobre essa novidade que chegou aí como uma bomba para o mundo dos games. Exatamente. Lá em 2020, já havia sido notado que a Xbox estava sim produzindo um novo console, né? Naquela época, chegou-se a chamar de Xbox Series Z. Seria uma versão ou mais parruda do Xbox Series X, onde ele teria um SSD melhor e tudo mais, com um load um pouco mais rápido. Ou então, uma versão intermediária entre o Series X e o Series S. Sim, senhor. Isso foi o que foi mencionado naquela época. Mais impressionante foi que o próprio Phil Spencer foi a público e ele falou, deixou claro, que já estavam sim trabalhando em consoles de nova geração e consoles de mid-gen também, consoles de metade geração. E então, muita gente ficou meio que desconfiada. Ai, meu Deus, pô, acabei de comprar o meu chiboquinha Series X, acabei de comprar o meu Series S. Que bagaça, hein? Porém, isso daí meio caiu no esquecimento, porque ninguém mais mencionou nada. Só que agora, um insider acabou de revelar um vazamento incrível sobre um novo Xbox com o codenome Keystone. Xbox Keystone. E esse vazamento foi descoberto via Datamine. Como assim? Ele analisou uma série de... Uma série, uma centena, milhares de arquivos da própria Xbox, da própria Microsoft. Embora, é claro, ele possa falar, olha, eles estão produzindo algo Keystone, não dá pra bater o martelo. Acho que seria algo para agora, daqui a pouco tempo. Mas, dá pra bater o martelo, sim. Como ele já acertou várias vezes no passado, né? Vale lembrar, isso daí veio da Comic Book. Ele pode afirmar, sim, que a Xbox já está em produção de um novo console. Nos resta saber se é algo de mid-gen, se é algo pra daqui a pouco, se é já uma revisão dos dois consoles Xbox Series X e Series S, ou se estamos falando de um console pra ser lançado por volta do ano de 2007, 2008, que já seria a outra, a próxima geração de consoles, né? Eu, de verdade mesmo, acredito que se trata de algo relacionado à mid-gen, viu, meus amigos? A tecnologia hoje evolui muito rápido, a tecnologia hoje está em constante evolução, e vale lembrar que, infelizmente, a indústria dos games, ela tende a repetir coisas que acontecem e que dão certo. E por mais que a gente odeie o PS4 Pro, a gente odeie o Xbox One X, eles venderam feito água. Eles venderam feito água. Todo mundo comprou o PS4 Pro e todo mundo comprou o Xbox One X. A gente sabe muito bem, então, que se a Xbox lançar no Series X 2 e a Playstation lançar no PS5 Pro, o povo vai comprar. O povo não tem dó do próprio dinheiro, pô. E enquanto essas empresas ficarem lucrando em cima de trouxa, eles vão continuar produzindo. Então eu não tenho dúvida alguma, alguma de que sim, vai ter PS5 Pro e que vai ter Xbox Series X 2 ou Series X ao quadrado, sei lá o nome que vai ser. Só sei que quanto mais tempo demorar, melhor. E, infelizmente, atualmente, a gente não tem nem PS5 e Xbox Series X normais no mercado para venda ao preço oficial. Imagina esses caras agora chegarem com o PS5 Pro e com o Xbox Series X ao quadrado. Pô, pelo amor de Deus, é muito de mau gosto, né? Mas, infelizmente, todo dia um esperto e um otário saem de casa. E eles vão acabar fazendo negócio, como diz o Casimito, né? Tá aí, PS5 Pro e o Xbox Series X ao quadrado é a prova disso. Bem, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Vocês estão com problemas para criar contas novas ou logar novas contas aí no seu console PS4 ou PS5? E quero saber também a respeito desse novo Xbox. O que vocês acharam a especial notícia? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou, Bidou, gangue. Aquele abraço e fui! Aquele abraço e fui!